E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No episódio anterior, nós vencemos o líder de ginásio aqui de Cianwood, ganhamos nossa quinta insígnia e também pegamos a medicação para o ânfaros doente do farol de Olivine. Hoje, nós vamos retornar para Olivine. Nós já temos o HM Fly e poderíamos voar diretamente para lá, usando o nosso Spiral. Porém, nós deixamos alguns treinadores pelo mar, que eu quero enfrentar agora. Então, eu vou surfando para Olivine. Se vocês gostarem deste vídeo, deixem o seu like e inscrevam em nosso canal. Logo na saída aqui do mar, eu encontrei um Tentacool Selvagem, nível 22. Como este está em um nível um pouquinho mais alto, eu estou enfrentando ele para que a gente possa ganhar experiência com o nosso Merip. Observem que, apesar do nosso Merip estar no nível 32, eu estou usando Thundershock e isto não está tirando muito o HP do Tentacool. Para pokémons mais fortes que este Tentacool, eu vou tentar usar o Discharge, que é uma técnica com maior poder. Encontramos aqui no nosso caminho uma treinadora. Então, vamos lutar com ela. Ela tem apenas um pokémon, ou seja, sabemos que é um pokémon de um nível elevado. É um SEAL nível 22. Eu vou usar o Discharge aqui do meu Merip para que a gente possa derrotar este SEAL o mais rápido possível. Porém, ele tem mais velocidade que o nosso pokémon e conseguiu atacar com Ice Charge antes que a gente pudesse usar o nosso Discharge. Esta técnica do SEAL tirou uma quantidade boa de HP do nosso Merip, mas nada que possa nos preocupar. Vencemos o SEAL com um único golpe e recuperamos um pouco do nosso HP agora com o Shell Bell. Vencemos esta treinadora e vamos seguir aqui pelo mar para encontrar os próximos treinadores. Antes de enfrentar este treinador que estava nadando, encontramos outro Tentacool. Este agora, nível 15, então eu vou fugir desta batalha sem enfrentá-lo. Eu não estou usando Rappels aqui, porque podemos encontrar Tentacruels selvagens. Eles dão bastante experiência. Vamos enfrentar agora este treinador nadador. Ele tem apenas dois pokémons e o primeiro deles é um Guiarados nível 20. Será uma batalha difícil, mas provavelmente ganharemos bastante experiência. Eu vou usar logo de cara aqui o Discharge do nosso Merip. Mas o Guiarados é mais rápido que o nosso Merip e conseguiu usar Trash, que tirou bastante do HP do nosso Merip. Acertamos agora um ataque crítico nesse Guiarados com o nosso Discharge e isto foi suficiente para derrotá-lo. Mas também era um ataque super efetivo do tipo elétrico contra um pokémon aquático. Recuperamos mais um pouco do nosso HP com Shell Bell e vem aí outro Guiarados para que a gente possa enfrentar. Este também está no nível 20. Não será uma batalha fácil, né? O Guiarados nos acerta primeiro com Trash e tirou bastante do HP do nosso Merip, que ficou próximo de desmaiar. O nosso Discharge desta vez não foi ataque crítico, mas conseguiu derrotar este Guiarados com um único ataque. Recuperamos mais um pouco do nosso HP e ganhamos bastante de experiência com este Guiarados, 916. Nosso Merip chegou agora no nível 33. Vencemos esta batalha contra o Nadador. Vou paralisar aqui a evolução do nosso Merip, mas lembrem-se, é possível usar um Everstone caso vocês não queiram ter que apertar B toda vez. Saindo da batalha, vou seguir o meu caminho, mas logo já encontramos um pokémon selvagem. E olha só, um Tentacruel. Nível 24. Eu vou lutar contra este pokémon. E espero que a gente ganhe bastante experiência com ele. Vou usar logo de cara aqui um Discharge. Porém, este Tentacruel também foi mais rápido que o nosso Merip e nos acertou com um ataque crítico. Ele acabou desmaiando o nosso Merip, que pena, né? Vou colocar agora o nosso Heracross para esta batalha. Vou usar logo de cara aqui o Brick Break, que é um ataque bem forte do nosso Heracross. Um ponto de atenção aqui é que o Tentacruel é um pokémon aquático e venenoso. Ou seja, ataques lutadores são pouco efetivos contra pokémons venenosos. Então não foi uma boa escolha como um primeiro ataque para acertar este Tentacruel. Eu vou usar agora o Aerial Ace. Vamos ver se esta técnica tira mais de dano deste Tentacruel. Ainda não foi suficiente para derrotá-lo, mas ele está bem próximo de desmaiar. Eu vou usar mais um Aerial Ace e será suficiente para vencermos a batalha. Desta vez, o nosso Quick Claw fez com que o Heracross atacasse primeiro. Se vocês tiverem interesse em saber como pegar este item, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês. Ganhamos aí 702 de experiência com esse Tentacruel, o que é bastante, né? Vou seguir aqui o meu caminho, mas antes eu vou reviver o meu Merip, porque ele vai ser bastante útil nesse caminho aquático aqui que temos pela frente. Eu vou trocar aqui o Heracross para ser o segundo membro do meu time, para evitar que o nosso Tentacruel acabe entrando na batalha sem querer. Ele é um Pokémon do tipo Fogo, que não será muito resistente contra os ataques de água dos Pokémons que podemos encontrar por aqui. Vou usar um Revive aqui no Merip, que vai recuperar metade do HP. O restante do HP que falta ser recuperado pelo nosso Merip, eu vou deixar a cargo do Shell Bell, o item que o nosso Merip carrega. Vou subir aqui para tentar encontrar mais um treinador, mas antes, mais um Tentacruel Selvagem, nível 22. Não vale muito a pena enfrentarmos os Tentacruel, então eu vou fugir logo desta batalha aqui. Tem uma treinadora aqui em cima. Vamos conversar com ela e enfrentá-la em mais uma batalha. Ela tem também dois Pokémons e começa com um Stereo. Eu vou usar o meu Merip e vou atacar com um Discharge logo de cara, não quero correr o risco de perder HP para esse Stereo, dado que o nosso Merip está apenas com metade do HP. O Stereo é mais rápido que o nosso Merip, mas na sequência conseguimos vencê-lo com um único Discharge. Recuperamos um pouco do nosso HP com o Shell Bell. Espero que ao final desta rota o nosso Merip esteja com o HP mais cheio do que está agora. E vem aí um Stereo. Eu não vou trocar o meu Merip, vou arriscar aqui. Espero que esse Stereo não seja forte o suficiente para nos derrotar. Vou usar novamente aqui o Discharge. E tomamos um Water Gun desse Stereo. Não tirou muito do nosso HP e na sequência conseguimos derrotar esse Stereo com o nosso Discharge. É um ataque super efetivo do tipo elétrico contra um Pokémon do tipo aquático. Vencemos a batalha contra esta treinadora e ganhamos bastante experiência contra este último Pokémon dela. Vamos saindo aqui desta batalha e vamos seguir o nosso caminho. Encontramos mais um Pokémon Selvagem. É outro Tentacool. Eu vou fugir logo desta batalha para que a gente não possa perder muito tempo. Mas vamos manter o encontro com Pokémon Selvagens? Quem sabe não encontramos outros Tentacruels pelo caminho. Tem mais um treinador aqui em cima, mas este treinador ainda não enfrentamos. Ele tem um único Pokémon e sabemos que será um pouquinho mais forte que os demais. É um Quillfish nível 23. Também é um Pokémon aquático e venenoso. Vou usar logo aqui o Discharge contra este Pokémon. Ele está usando o Minimize, que aumenta a evasão. O que inclusive causou o nosso Discharge a falhar. Eu vou tentar de novo na próxima rodada com o nosso Discharge. O Discharge falhou novamente. Este Quillfish tem uma evasão bastante boa. O nosso Merip não está conseguindo acertá-lo com ataques elétricos. Mas eu vou insistir. Agora eu vou usar o Sinal Bean. E o nosso Sinal Bean, a nossa técnica do tipo inseto, acertou este Quillfish. Porém, é uma técnica do tipo inseto, que não é muito efetiva contra pokémons do tipo venenoso. Eu vou usar agora o Thundershock. Vamos ver se um Thundershock será suficiente para terminar de derrotar este Quillfish. Assim, poupamos os PPs do Discharge. Conseguimos acertar o Quillfish e conseguimos derrotá-lo. Deu um pouquinho de trabalho, levou um pouco de tempo, porque os nossos ataques não estavam acertando este Pokémon. Mas vencemos este treinador. Vamos seguir aqui no nosso caminho, para tentar encontrar outros treinadores aqui no mar. Tem uma treinadora aqui em cima, deixa eu conversar com ela. É, esta nós já enfrentamos, então eu vou voltar pelo caminho para que a gente siga por baixo. Mas encontramos aqui um Tentacruel selvagem nível 25. Vamos usar o Discharge do nosso Merrip para derrotá-lo. O Tentacruel nos acertou primeiro com um Bubble Bean. E tirou uma quantidade razoável de HP do nosso Merrip. Ele ficou apenas com 20 de HP e está próximo aí de desmaiar. Eu acertei aqui o Discharge no Tentacruel e foi suficiente para derrotá-lo. Também foi um ataque crítico e super efetivo do tipo elétrico contra um Pokémon aquático. Vencemos esta batalha, recuperamos um pouco do nosso HP com o Shell Bell. E vamos receber bastante experiência aí com este Pokémon. Ganhamos 732. O nosso Merrip subiu agora para o nível 34. Está ficando um pouco mais forte. Eu gostaria que ele ficasse um pouco mais rápido que os Pokémon aquáticos daqui também, para que a gente pudesse atacar primeiro. Vou paralisar aqui a evolução do Merrip e seguir no nosso caminho. Vou agora ao sul do mar. Vamos encontrar outros treinadores que não enfrentamos. Mas novamente, outro Tentacruel. Agora, nível 17. Espero que este seja mais devagar que o nosso Merrip. Vou usar logo de cara aqui contra esse Tentacruel um Discharge, que será suficiente para derrotá-lo como vimos outros Tentacruel sendo derrotados por esta técnica com um único ataque. O nosso Merrip ainda é mais devagar do que este Pokémon. Mas também, o Tentacruel é um Pokémon bastante rápido. Que bom que o Supersonic dele falhou, e a gente conseguiu derrotá-lo com o nosso Discharge na sequência. Vencemos este Pokémon, e como ele era um nível um pouquinho mais baixo, ele só nos deu 500 de experiência. Encontramos outro Pokémon selvagem aqui no nosso caminho, e agora é um Tentacruel, nível 24. Eu vou fugir desta batalha o mais rápido que eu puder aqui, para a gente não perder muito tempo. Mais ao sul aqui terão outros treinadores, como este nadador que passamos pelo caminho. Vamos enfrentá-lo agora com o nosso Merrip e tentar sair deste mar com o nosso Pokémon no nível 35, ou mais. Ele tem um único Pokémon, e é um Krabby, nível 23. Acredito que não será muito difícil de derrotarmos. O nosso Merrip é mais rápido que este Krabby, e atacou primeiro com um Discharge. Foi suficiente para derrotá-lo com um único golpe. Vencemos este treinador, e vamos seguir o nosso caminho para sentido de Olivine. Pegamos o Shell Bell no quarto episódio deste gameplay. E como vocês podem observar ao longo de todos estes episódios até aqui, ele tem sido bastante útil no nosso time. Neste momento, por exemplo, ele está mantendo o nosso Merrip vivo, através de todas estas batalhas. Encontramos mais uma treinadora próxima aqui deste Redemoinho. Ela tem três Pokémons, então serão Pokémons de níveis um pouco mais baixos. O primeiro deles é um Goldin, nível 18. Eu poderia aproveitar para usar um Thundershock, mas vou usar logo um Discharge mesmo. Vamos vencer aqui este Goldin sem sombra de dúvidas. Vem aí o próximo Pokémon deste treinador. Mas antes, vamos recuperar um pouco do nosso HP com o Shell Bell. Até que este Goldin nos deu um tanto bom de experiência, nos deu 427. E vem aí outro Goldin, este agora no nível 20. Vamos usar o Thundershock para que a gente possa economizar os PPs do nosso Discharge. O Thundershock foi suficiente para vencermos com um único golpe. Recuperamos mais um pouco do nosso HP. Recuperamos cerca de 6 de HP. E recebemos 475 de experiência. Vem agora a evolução do Goldin, o Sea King. Também nível 20. Eu vou usar o Discharge para que a gente não corra o risco de perder HP para este Sea King. Vencemos o Pokémon com um único ataque e vencemos todos os 3 Pokémons deste treinador. O nosso Merip ganhou mais uma quantidade boa de HP e recuperou com o Shell Bell. Ele ainda não chegou no nível 35, mas está bem próximo disto acontecer. Chegamos na extremidade oposta aqui do mar. Eu vou descer para que a gente possa ver se ficou algum treinador para trás. Na parte mais ao sul aqui do mar. Encontramos agora um Tentacool nível 25 e eu vou fugir desta batalha. Já está cansativo lutar com estes Pokémon selvagens, então eu vou usar aqui um Rappel para que a gente não encontre com eles mais. Pelo menos para que a gente possa verificar ali a parte sul do oceano mais rapidamente e ver se ficou algum treinador para trás que precisamos lutar. Talvez não tenha mais nenhum treinador aqui, e realmente é o caso. Então eu vou retornar pelo caminho e vamos seguir para o norte sentido de Olivine. O nosso Rappel acabou de expirar, eu não vou colocar outro agora. Quem sabe não tenha algum Tentacool pelo caminho. E é, encontramos um Tentacool nível 19, vamos lutar com ele aqui. Como sabemos, eles tendem a ser mais rápidos que o nosso Merip, e atacar primeiro. Este usou um Bubble Beam. Tirou uma quantidade razoável de HP do nosso Merip, mas ele já vem recuperando boa parte do seu HP com o nosso Shell Bell. Usei aqui um Discharge e vencemos este Tentacool sem dificuldades. Recuperamos mais um pouco do HP do nosso Merip com o Shell Bell. Já estamos com mais da metade do nosso HP, e chegamos no nível 35 com a experiência ganha com este Tentacool. O nosso Merip está tentando evoluir novamente, mas eu vou paralisar esta evolução. Estamos bem próximos aí de finalmente aprender a nossa técnica de pedra no nível 41, e assim evoluirmos o nosso Merip para Fluff, e em seguida para Ampharos. Encontramos mais um treinador aqui no mar, este nadador. Vamos lutar com ele. Ele tem três Pokémons. O primeiro é um Shellder. Como os PP's do nosso Discharge já estão chegando ao fim, eu vou me forçar a usar aqui o Thundershock. Assim vamos economizar Discharge para Pokémons que sejam mais fortes. Vencemos este Shellder com um único ataque, e vamos enfrentar o próximo Pokémon. Este treinador traz agora um Tentacool. É um Tentacool nível 19, e eu vou usar Thundershock de novo. Foi suficiente para derrotarmos o Tentacool com um único golpe. Como vocês já têm percebido, o Shell Bell é ativado logo na sequência que tiramos dano do nosso adversário, recuperamos um pouco do HP do nosso Merip, e aí por fim, o treinador coloca mais um Pokémon em campo. E agora é um Tentacool. Vamos tomar cuidado com este, vou usar logo um Discharge para que a gente possa vencê-lo sem dificuldades. Ele nos acertou com um Bubble Beam, e tirou o próximo da mesma quantidade de HP que nós já temos visto os Tentacruels tirar do nosso Merip. O Discharge foi suficiente para vencermos a batalha com um único ataque. Vencemos este treinador sem muitas dificuldades. Eu já disse antes, mas vou ser repetitivo aqui. O Shell Bell é um dos principais fatores para estarmos com o nosso Merip ainda vivo aqui nas batalhas. Vou mais ao norte, e acredito que não tenham mais treinadores que não enfrentamos, tá? Mas deixa eu vasculhar aqui pelo mar. Encontramos mais um Pokémon Selvagem. É um Tentacool, nível 10, bem fraco, né? Eu vou fugir logo desta batalha aqui sem perder muito tempo com este Pokémon. Bom, chegamos aqui no norte do mar, e estes treinadores nós já enfrentamos. Então não teremos mais surpresas aqui pelo caminho. Vou fugir logo aqui deste Tentacool, sem muita dificuldade. E estamos bastante próximos aí de Olivine. Ao sairmos aqui do mar, eu vou direto lá no farol para que a gente possa entregar a medicação para o Ampharos doente. Encontramos outro Tentacool Selvagem, e este é nível 25. Deixa eu tentar fugir aqui. Mas por alguma razão, ele não deixou o nosso Merip fugir, apesar da diferença de 10 níveis. Eu vou continuar insistindo aqui a fugir. Numa segunda tentativa, não conseguimos fugir novamente. Mas numa terceira, sim. Escapamos da batalha, e agora chegamos aqui na praia. Vou colocar a bicicleta para que a gente possa chegar mais rápido no farol. Bom, já estamos aqui no farol. E como vocês sabem, tem vários lances de escada até o topo. Eu vou cortar o caminho aqui, passando pelo elevador. Agora, com a medicação para o Ampharos, a Secret Potion, que pegamos lá em Sianwood, nós vamos conseguir iluminar novamente o farol, e a Jasmine poderá retornar para o ginásio aqui de Olivine. E assim poderemos ganhar a nossa sexta insígnia aqui de Jotô. Bom, conversei aqui com a Jasmine, e entreguei para ela o remédio para este Ampharos. Ela nos explica que o Ampharos não vai aceitar ser medicado por nenhuma outra pessoa senão ela própria. Observem que a Jasmine está entregando o Secret Potion para o Ampharos. E ele está sendo curado. Agora, com suas técnicas, o Ampharos volta a iluminar aqui o farol. E a Jasmine fica pronta para retornar ao ginásio. Ela está pegando as escadas, mas eu vou pelo elevador porque será mais rápido. Temos o caminho livre para que a gente possa pegar a nossa sexta insígnia, a insígnia aqui de Olivine, derrotando a Jasmine no ginásio Pokémon. Se vocês se lembram bem, em alguns episódios anteriores, o nosso rival, o Silver, desistiu de encontrar a líder de ginásio e saiu de mãos abanando aqui de Olivine. Vamos ver se ele vai retornar. Estamos saindo aqui do farol, mas logo ao sair aqui deste local, recebemos uma ligação do Baoba. E veja que interessante, ele diz que finalmente a zona do Safari de Jotô está aberta. As construções lá em Cianwood ficaram concluídas. Estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio de hoje, e eu vou me direcionar para o centro Pokémon para que a gente possa recuperar o nosso Meripi. Mas antes, eu vou passar aqui na loja pegar o presente que a nossa mãe nos deu no episódio anterior. E é um Moonstone. Para quem tem aí uma Clefairy no seu time, é uma boa oportunidade de evoluí-la para Clefable. Estamos chegando ao fim do vídeo de hoje. Como a zona do Safari de Jotô já está aberta, no próximo episódio nós vamos visitá-la. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Um abraço e até a próxima!